A gente abre a porta, tem acesso a outro quarto aqui. Eita, Rafa. Ai, o que é o cabelo? Ai, não vai encontrar cabelo. Isso aqui eu não gosto. Essa vista aqui. É linda. Olha isso, dá pra ver todo o parque aquático. Galera, estou super empolgada porque nós acabamos de chegar no hotel Uma Estrela. Exatamente, vocês pediram muito e nós estamos aqui com esse vídeo. Hotel Uma Estrela versus Cinco Estrelas nos Estados Unidos. É isso mesmo, gente. Mas estamos em Orlando, pra quem quiser saber. Pegamos um hotel, gente, eu botei assim pra pesquisar. Hotel sem classificação, que não é nenhuma estrela, entendeu? Ele não tem classificação, esse hotel. Mas eu gostei das fotos, Felipe. A gente fez lá no México, a gente teve, assim, surpresa, né? Porque o hotel Uma Estrela no México era bem legal. Tinha internet boa, tinha tudo direitinho. Vamos ver se aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, porque eu já vi que tá cheio. Tá cheio, movimentado. Já tô empolgada pra começar esse vídeo, então já vai deixando muito like. Bate aí a meta de 80 mil likes, porque vocês pediram e a gente fez o vídeo. Fez o vídeo agora nos Estados Unidos. Eu vi que vocês estão pedindo em Paris também. Será que vai rolar, Felipe? Não sei. Depende aí do like, né? Exatamente. Capricha no like, se inscreve no canal e vamos lá pro primeiro hotel, que é o Hotel Uma Estrela. Claro que a gente vai comparar e vai procurar tudo pra fazer essa análise. Eu tô me sentindo aquele pessoal, sabe, que faz análise de hotel, que vai, assim, viajar só pra analisar o hotel, gente. Eu acho que a gente pode fazer isso, né, um quadro fixo no nosso canal, a gente faz isso e começa a viajar o mundo todo fazendo isso. Eu acho uma boa, Rafa. Vamos embora, é isso. Vamos embora, estacionamos nosso carro aqui e a primeira análise é... Tem um lago e um estacionamento bem bacana. Sim, e eu acho que o estacionamento é de graça. Sim, é de graça. E o outro hotel que a gente reservou, eu já vi que é 40 dólares. Sério? Sério isso. O 5 estrelas? Uhum. Olha só, gente, tem um lago aqui bem bonito, por sinal, tinha uns bichos mais lontras nadando, sei lá que bicho era aquele. Isso. E, ó, é bem espaçoso, mas vamos analisar o quarto. Vamos fazer o check-in, vamos fazer tudo, né? A maioria do tempo a gente vai falar tudo, como é que foi o atendimento, enfim, vamos nessa, vamos embora. Gente, acabamos de chegar aqui no hotel, a gente vai pegar o elevador agora, eu já tô organizando aqui minhas coisas, né, mas foi bem rapidinho na recepção, foi ótimo, foi bem rapidinho, ele já deu aqui a chave do quarto e também falou a senha do Wi-Fi, que é muito importante pra gente testar, ainda não testamos. Sim, olha só, gente, aqui é bem grande, eu tava vendo, é bem grande mesmo, ó. Muito grande. Vamos pegar o elevador agora, eita. Eita, gente. Que isso, gente? Parece xixi. Parece xixi mesmo. Ai. É verdade, gente, o cachorro fez xixi. Eles aceitam o cachorro, mas, poxa, tinham que ter limpado, né? É, mas depois foi agora, que tava bem molhadinho. É. Não, Diego, não o pessoal, o dono do cachorro tinha que ter limpado. É bem bonito, né? Nossa, é bem legal. Bem bonito. E fala o preço, Rafa, fala o preço. Não, prestei na credição. Foi 60 dólares, né? 60 dólares. Por dia, o valor aqui é 60 dólares. Ih, bem legal. 60 dólares. Vamos ver. Ó, a chavinha é... É em cima. É assim, é digital, tá vendo? É chiquinho. Olha. Ó. Olha. Olha, gente, é lindo, Rafa. É muito luxuoso, por sinal, até. Gente, viu? Isso não, até é uma estrela pra mim. Viu, tem micro-ondas. Olha a vista. Tem piscina. Meu Deus, a gente tem visto da piscina. E a gente tá com visto da piscina. E são camas gigantes. Nossa, dá pra ficar. Eu vou sem juro aqui nesse quarto. Dá, e é espaçoso. Nossa, galera, eu tô deitando assim meio devagar, que a gente acabou de vacinar. E aí o braço tá um pouquinho pesado. Tomamos a segunda dose, né? Sim, gente, tomamos a segunda dose. Ó, uma poltroninha. Eita. É boa? Olha, olha só. Ela afunda, né? Ali, gente, teia de aranha, ó. É, o teto não é tão limpo. Se você olhar aqui, ó, o teto, ó, não é tão limpo. É, tem umas sujeiras, como se fosse infiltração, né? Eu não sei se infiltração, porque tem muita teia. Eu acho que é sujeira mesmo. E é verdade, tá sujo mesmo, gente. Acho que tá sujo. Tem teia de aranha aqui. Tá vendo? Agora dá pra ver melhor lá. E, ó, mas, ó, climatização do hotel é excelente. O ar condicionado não faz nenhum barulho. O quarto tá geladinho. Eu tô até com um pouquinho de frio aqui. Tcharam! Tem o frigo, o bar. Será que tem coisa dentro? Não, mas você pode no mercado colocar. Gente, deixa o geladinho. Tem até uma forminha de gelo. Isso é muito bom, porque no mercado vem muita coisinha congelada, né? Sim. Só colocar no microondas e comer. É, dá pra salvar muito. Nossa, gente. Nossa, até é muito bom. Isso aqui, gente, acho que é uma porta pro outro quarto. Isso aqui é ruim. Isso aqui a gente não gosta. Gente, ó, a gente abre a porta e tem acesso a outro quarto aqui. Ou seja, se você tá com duas famílias, você pode pegar e pedir pra eles botarem um quarto perto. Aí é bom. Mas se não, eu fico um pouquinho desconfortável com essa porta. Dá um pouco de medo, né? Pois é, tem a TV gigante. Vamos ver se ela tá funcionando também. É importante pra gente conseguir comparar. Tá ligando. A gente vai ver o banheiro, vem. Vamos ver o banheiro. Eu tenho que testar o Wi-Fi, hein? Sim, é verdade, a velocidade. E vamos ver aqui o banheiro, ó. Nossa, eu amei isso aqui. Isso é muito lindo. Tem aqui o sabonete. Vamos levar. Shampoo, condicionador. Vamos pegar já porque a gente pagou 60 dólares. A gente vai embora daqui a pouco. Então, vemos aqui, né? E tem copos aqui também. Copos de plástico a gente descartar. Uma lixeirinha. Tá limpa. Acho que isso é pra colocar gelo. É pra eu colocar gelo, né? Falei lixeira, mas não é não. Limpinho. Tá limpinho o vaso. Tem uma banheira. A banheira, eu reparei que ela já foi pintada, gente. Sério? Nossa, tu reparou nisso? Será que ela voa aquece? Aquece, aquece. E um closet tem ferro? Sim, tem o próprio. E olha aqui, gente, televisão funcionando. Isso é bom, porque já foi em alguns que não estavam. Mas olha só, galera, super tranquilo, sabe? Às vezes as pessoas perguntam pra gente. Ah, quanto que custa uma viagem pra Orlando, né? Essa é uma dúvida que a gente recebe bastante. Galera, o preço de uma viagem pra Orlando, ele vai de acordo com o seu bolso, né? Porque se você não quer gastar muito, existem hotéis, ó. Esse aqui é um hotel muito maneiro. E não é caro. E não é caro, 60 dólares, sabe? A gente, quando vem pra cá, a gente gosta de ficar em casa, sabe? Pra ter experiência mesmo americana e tal. Mas esse hotel aqui é super legal. A gente sempre vê o colchão também pra ver se tá bonitinho, se tá limpinho. Então vamos ver isso agora. Ai, tá meio manchado. Gente, tem a mancha que parece sangue. Ai, o Luiz acha que tudo é sangue. Qualquer mancha parece café. Tá mais cara de café do que de sangue. Eita, Rafa, meu amor. Ai, o que é o cabelo? Ai, eu não gosto de encontrar cabelo. Isso aqui eu não gosto. É um cabelo, ou seja, no colchão encontramos uma mancha e um cabelo em um deles. Acabamos de fazer o último teste aqui no Hotel Uma Estrela. E foi a internet. A internet, o download é de 4,91, 5 MB, né? E o download e o upload 1,47. Muito ruim pra gente. Que é youtuber que tem que subir vídeo, que tem que fazer download, ver vídeo. Pra gente não dá, gente. É muito ruim mesmo. Qual é a nota que você dá de 0 a 10 para o Hotel Uma Estrela aqui dos Estados Unidos? Nossa, 9,5? Acho que não, acho que não. Eu acho que não. Foi de 60 dólares. Foi barato, mas, assim, eu procuro perfeição. E como a gente achou teia de aranha no teto, cabelo na cama e manchas suspeitas no colchão, eu dou a nota 7,5. Ah, teve a porta ali também que a gente não gosta. Então, 7,5 eu acho que é uma boa nota pra mim. Bom, gente, você é o quê? Você é time Rafa ou você é time Luiz? E eu não sou tão exigente assim. Então, comenta aí embaixo. Qual time você é? Rafa ou Luiz? Ah, faz uma vista grossa ali, pra sujeirinha ali. Finge que eu não vi o teto meio sujo. Finge que, ah... A gente tá aqui pra isso. É pra analisar, ser rígido com os hotéis. Não, mas eu tô falando assim. Você, na sua vida, como que você faz? Ah, não. Na minha vida mesmo, tipo, eu nem ligo pra essas coisas, gente. Mas, como a gente tá aqui gravando, tá ligado? Não, tem que ligar. Eu ia ligar pra teia. Você ia? Eu, na verdade, nem ia ver até aí. Eu ia ver só depois. Então, eu ia ver. Bom, vamos pro hotel 5 estrelas? Vamos embora, vamos embora. 5 estrelas agora. A gente vai passar pela análise no 5 estrelas. Bora! Ó, já estamos no estacionamento aqui do hotel 5 estrelas, galera. E eu falei pra vocês que era 40 dólares o estacionamento. Só que tem o self-parking, que é quando a pessoa estaciona sozinha. E foi 30 dólares. Bem caro. Mas olha só o hotel 5 estrelas daqui. Já dá pra ver que ele é gigantesco. Olha o tamanho desse hotel, galera. E quanto que custou o quarto mais barato do hotel 5 estrelas, Rafa? Eu tenho que verificar. Vou falar depois, quando a gente chegar. Então, só quando a gente entrar no quarto, que a Rafa vai verificar com detalhes. Mas olha, ele é muito grande mesmo. Bom, vamos lá. E vamos ver como é que vai ser em relação a tudo, né? Gente, esse hotel aqui é gigantesco. A gente acabou de entrar. A gente já fez o check-in. E ela deu até um mapa. Olha isso, gente. Tem um mapa do hotel. Tem várias piscinas. Tem uma piscina aqui. Tem um spa. Tem outra piscina. Muita coisa. Muita coisa. E a gente pagou 40 dólares a mais pra ter vista da piscina. Por quê? Eu também não sei. Eu também não sei, gente. Ela ofereceu a Rafa. Ela foi falando. Eu aceitei. Lá, lá, lá. E fome. E aí, olha só, gente. Realmente parece um shopping. Tem vários restaurantes dentro desse hotel 5 estrelas aqui em Orlando. Olha o tamanho dele. É muito grande. Muito grande. E ela falou que tem serviço de quarto. Então, a gente pode pedir comida no quarto. A gente não sabe pra onde é a piscina, mas o Luiz quer chegar na piscina, né, amor? É pra cá, ó. Eu quero chegar na piscina pra ver. Porque a gente viu a piscina do Hotel Uma Estrela. Que é, tipo assim, era uma piscina, um quadrado só, né, amor? É, um quadrado. Tipo, da mansão. Um pouco menor. Um pouco maior. Um pouco maior. Dava pra ver do quarto. Então, por isso que a gente não foi lá, né? Isso. Mas a gente comprou a vista do quarto, Fio. A gente vai conseguir ver a piscina. Mas pode ser que seja muito alta, entendeu? Pode ser. Pode ser que seja muito alta. E a piscina fica um quadradinho. Então, vamos garantir logo a vista aqui debaixo. Bora lá pra mostrar pra vocês, antes que eu caia as escadas aqui. Olha, Felipe, olha que lindo aqui o jardim. Tem um caminho, um jardim. Esse hotel aqui tá me lembrando um pouco os hotéis de Las Vegas, que são gigantescos, né? Sim, são hotéis bem grandiosos, bem luxuosos. Eita, tem muita gente. Sim, tá cheio. E a gente vai, tipo, é claro que analisar todo o quarto também. Todo o quarto. Vai analisar tudo. Vamos lá, vamos lá ver a piscina. Gente, parece um parque aquático. Tem um rio lento aqui. Olha, gente. Tem um spa ali e tem uma piscina enorme aqui também. É quente ou não? É morna, é morna. É morna. É morna. Vamos lá ver o quarto, que o quarto é o que mais importa, né? Vamos lá. Então vamos lá. Eita, gente, que lavador escuro. Parece elevador terror. Caraca, parece elevador do parque. Meu Deus, que isso? Olha só, o chão tá limpinho. Achei que tá brilhando. Nossa, tá mesmo. Ó, mas aqui, olha. 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 Cheira a limpeza. Olha, pera aí. Vamos ver se tem. Opa! Tem sim. Higienizar as mãos, né? Sempre bom. Ah, fechou a perda aqui. De ouro. De ouro? É dourado. Olha, gente. Olha. Vamos analisar tudo. Não, olha o tamanho da televisão, Rafa. Nossa, que é enorme. Enorme. Olha a cama, meu amor. Vou ter que ir. Gente, é muito grande a cama. O quarto também é bem grande. O quarto é bem grande, mas, gente, cadê o micro-ondas? Será que não tem? Tem que estar aqui. O micro-ondas e geladeira. Vai, tem geladeirinha. Bem menor do que a do Uma Estrela. Mas não tem micro-ondas, Rafa. Não tem micro-ondas. Mas sabe por que não tem micro-ondas? Por quê? Porque tem vários restaurantes aqui. Eu vi só quatro, só andando. Mas se eu não tiver dinheiro pra pagar o restaurante que quer comprar uma comida de um dólar e descongelar... Eu acho que você vai poder esquentar em algum local aqui. Deve ter essa opção. Mas não tem no quarto. O importante é estar valendo o quarto. É, o quarto não tem, gente. Isso é realmente. O quarto não tem. Vamos ver o banheiro. Isso. São closas. Dá uns uns fans. Uns fans. Olha só esse banheiro. Aqui é do outro. Eu achei mais bonito. E viu? Que era clarinha assim. É, mais nova, né? Parecia. Mais novinha. É. Esse hotel tem uma cara um pouquinho mais rústica, né? Sim. Parece um clássico. Uma pegada meio Copacabana Palace. Lembra quando a gente foi no Copacabana Palace? Um dos hotéis mais luxuosos do Brasil, Copacabana Palace. A gente foi lá e ia, tipo, top. Mas é assim, esse clima meio clássico, meio antigo, meio rústico. Uma coisa muito boa que eu vi é que a banheira, ó, é aqui, do banheiro, tá vendo? Separada. É separada. E aqui tem o chuveiro. Lá não, não era junto. E é ruim, gente. Pra quem não sabe, é ruim tomar banho dentro da banheira com água caindo, assim, fica meio estranho. Então isso daqui é uma vantagem. Não, isso aqui realmente, aqui nos Estados Unidos, isso aqui é luxo, né? É, porque normalmente é sempre assim. Sempre junto, ali tem o chuveiro, fecha e vai. Ó, o vaso fica num lugar aqui reservadinho. Achei que aqui fosse ter uma tomada. Não tem? Carrega o celular aqui, a pessoa fica o dia inteiro no vaso. Você não tô aqui com o celular, gente? É o dia inteiro, né? Já é, você vai ficar aqui e vai até esquecer. Bom, vamos ver essa parte aqui, gente. É o closet. O closet é maior do que o outro. Tem uma cafeteira, tem ferro de passar também. É, boa. Isso daqui é pra colocar aqui. Tem a tábua também, né? Ela acha que lá não tinha tábua. É, ela não tinha tábua, ela só tinha o ferro, que era pra passar na cama, né? Mas dá praticamente no mesmo. Aqui tem a cadeira, onde tem a mesa, no outro também tinha, né? No outro também tinha. Felipe, é a nossa vista que a gente pagou 40 dólares a mais. Gente, a gente pagou 40 dólares a mais pra ter essa vista aqui. É linda. Olha isso. Dá pra ver todo o parque aquático. Olha lá as outras piscinas que eu falei pra vocês, tá vendo? Tem outra piscina lá, tem outra piscina lá no fundo. Tem uma lá que é uma raia, né? Tem uma outra. Será que é aquilo lá desse hotel? É desse hotel. E olha só que legal também, gente. Tem campo de golfe que faz parte do hotel. Então isso tudo faz parte do hotel. É um hotel, é um resort. Quando falarem pra você resort, esquece tudo. Você pode viver dentro desse resort que vai ter tudo quanto for coisa pra você não precisar sair. Eles fazem um serviço assim, uma mini cidade, um mini bairro, sabe? É bem caro mesmo. E olha só que legal também. Essas coisas aqui, ó, que vocês estão vendo ali em volta. São restaurantes, são coisas que você pode fazer dentro do hotel também. Sim, deve ter até salão de cabeleireiro, assistindo esse negócio. Devem ter. E o que é aquilo ali, Rafa? É tipo um parque? É um parque, tem arvorismo, né? Mas tá me dando aflição aqui, Felipe. Muito alto. Muito alto, né? Vamos entrar. Bom, gente, continuando agora a nossa avaliação, né? Vamos ver tudo nos mínimos detalhes. Ó, o ar-condicionado não é visível. Ele tem um controle aqui, gosto bastante desse controlezinho. Não dá pra escutar barulho nenhum de ar. Isso pra gravação também é ótimo. É, o ar sai dali, ó, gente, tá vendo? É um telefone. Hello? É um telefone, é pra pedir. Vamos usar! Vamos pedir comida, né? Vamos pedir comida, claro. Olha só, televisão a gente já viu que é bem grandona. A gente, vamos ver se funciona a tabela já tá ligada e já tem um cabo HDMI aqui pra você conectar, tipo, um computador ou outro aparelho, né? Isso é bom, né? O Felipe tava até querendo fazer isso pra gente ver um filme, lembra, amor? Sim, então. Que você tava querendo fazer isso? E já tem, eles pensaram nisso, né? E você pode também ter acesso a Netflix, YouTube, entre outros. E, gente, tem um negócio que eu tô um pouco encrencada aqui. Ó, a televisão tá funcionando, mas na hora do Wi-Fi, ela deu um papelzinho pra gente e tinha um negócio escrito assim, 14 dólares. Então, mas eu entendi o que ela falou. Era de graça. Ela falou que tem uma internet que é de graça e a outra que é paga. Vamos ver qual é a velocidade dessa que é gratuita. Aqui também tem um negócio do gelo, ó, de colocar, né, gelo. Também tem água que eles deram de graça e um copinho. Dois copinhos, na verdade. Estou à procura de manchas, de cabelo, de alguma coisa assim. Até agora não vi nada. Vi um lado nada, vamos para o outro lado. Tá limpinho, ó, gente. Ó, não vou tirar tudo, mas tá bem limpinho. É. Não encontramos nenhuma marca no lençol, nenhum tipo de cabelo, coisa que a gente encontrou no Hotel Uma Estrela. Mas agora chegou o momento de revelar o preço, porque isso faz a diferença também, né, galera? Calma, Felipe. Tem uma mancha na cortina. Ah, mas isso daqui, Rafa, é uma mancha, né? De sangue. De sangue, Felipe. Olha isso. De sangue, como você sempre diz. Isso pode ser sangue. Pode ser. Tá, Rafa, mas para de enrolar e fala o preço, que até é o toncioso, que eu não sei quanto foi esse negócio. Foi 400 dólares. Eita, 400 mais 70, 470 dólares, quase 2.500 reais. O outro em reais já dava dando 300 reais. Gente, eu prefiro até uma estrela. Que mundo é esse tão cruel que a gente vira? Acabei de testar a internet e fiquei surpreso, gente. Download, 197, 200 de download, né? E 210 de upload, que é o mais importante para a gente. Então, esse hotel aqui, para o nosso trabalho, é perfeito. Para subir vídeo para a internet? É, gente. E também tem uma internet que é mais cara ainda, de 19 dólares. Que deve ser muito boa, né? É, deve ser tipo assim, 500 mega de upload. E aqui nós acabamos a nossa análise, né, Rafa? É, analisamos. O hotel é bem limpo. O teto está branquinho. Não tem teia. Não tem teia de aranha. Não tem muito o que a gente falar. Porque realmente é um hotel 5 estrelas, sendo 5 estrelas. De 0 a 10, Rafa. 0 a 10. Qual é a nota que você dá? Eu vou dar 9. Eu vou dar 9 também. Porque tinha uma mancha ali na cortina que a Rafa viu. E porque é muito caro. Eu acho que a gente consegue encontrar coisas melhores por esse preço. Bom, galera. Se vocês quiserem ver mais vídeos assim, deixa o like aí embaixo. Que eu apareço no like também. Se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. A gente está passando em alguns tempos aí fora do Brasil. Então se inscreve para não perder os vídeos. Vamos sair por aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.